Máximo Hanokia Jr. Tenho 37 anos. Sou nascido em São Paulo, capital, no Ipiranga. Morei em São Paulo até meus 16 anos. Depois disso eu fui para o Espírito Santo, morei uma temporada lá. Voltei para São Paulo, voltei para lá e quando minha mãe faleceu, eu morei um pouco em cada lugar. E hoje voltei para o Espírito Santo e estou virando capixava de novo há 5 anos, já estabilizado lá. Então, minha infância, cara, eu morava na periferia de São Paulo, né? E desde cedo minha mãe tinha que sair muito cedo para trabalhar e voltava à tarde. Ela saía às 6h30 da manhã, voltava às 7h na média. E nesse período eu ficava sozinho. Então, eu me trocava, ia para a escola e voltava para casa até certa idade. Quando eu atingi 12, 13 anos, eu comecei a ir para a rua, né? Conheci o pessoal de rua, fui gostando. Não por culpa da minha mãe. São Paulo é uma cidade grande, mas ela é ingrata em alguns pontos, né? E por viver em periferia, eu acabei me deixando levar para a rua. E assim foi, até meus 16 anos, que foi quando meu pai faleceu. E foi a minha primeira mudança de estado, bem repentina, do nada. Que eu fui e conheci o Espírito Santo. Fiquei uma temporada lá. E aí foi onde eu comecei a viver mais sozinho ainda. Porque minha mãe começou um processo de vai e vem em São Paulo. E eu fiquei direto lá no Espírito Santo, desde sempre. Então, acabou que desde os 6, 7 anos, se eu for ver, eu me cuidei por conta, né? Minha mãe sempre me educou muito bem. Mas se eu for colocar em relação à alimentação, né? Que é o foco aqui, do que a gente vai falar, né? Da minha transformação aí que eu estou em busca. Começou tudo nessa parte da infância. Porque ela, para poder sair, para trabalhar, ela deixava o mais fácil pronto. Então, o que que era? Era uma sacola com 10 pães. Era uma mortadela. Era um macarrão. Era um bolo. Era iogurte. Era um... Só engordante. E eu fui comendo compulsivamente, né? Desde pequeno. Que desde sempre eu sou uma pessoa acima do peso. E só agora, depois de 37 anos, que eu fui tentar tomar iniciativa para mudar isso. Ah, sofria, né? Porque não é desmerecendo, mas eu fui, estudei, me formei. Inclusive, sou grato à escola que eu passei, que foi na periferia, ali na região do Sacomã, em São Paulo. E eu sou da época que não existia bullying, né? Essa palavra nasceu de uns tempos para cá. Então, naquela época, era o gordo, era o cabeçudo, era o magrelo, era... Entre outros, né? E eu passei por tudo isso. Graças a Deus, nessa parte eu fui blindado. Então, até hoje, depois de velho, a gente, às vezes, na rua, você vê alguns olhares e... E alguns lugares você ouve alguns buchichos, sabe, de canto. Mas isso aí nunca deixou me abalar, não. Eu sempre fui bem forte, porque... O meio que eu fui criado foi assim, era... Pagou, leva o troco na hora, entendeu? Então, o cara me xingava de uma coisa na brincadeira, eu retrucava na brincadeira e se manteve aí. Graças a Deus, nesse ponto, eu tive uma cabeça legal, desde sempre. Quando eu conheci o Júnior, foi há sete anos atrás, logo que eu comecei a namorar com a Karen. E ele não parecia nada com o Júnior que estou vendo agora. Fumava pra caramba, bebia pra caramba, comia pra caramba. Esse foi o Júnior que eu conheci. Gordão, foda-se tudo. Vou fumar, vou beber, vou trampar e já era. Uns dois meses atrás, eu vi que ele começou a postar que estava fazendo cardio, estava indo na academia. A Karen também comentou comigo. Que eles tinham montado uma dieta pra ele, que ele tinha perdido, que ele estava querendo perder o peso e tal. E aí, dois meses depois, ele tinha perdido 20 quilos. E aí eu vi que realmente ele estava querendo fazer mudança. Comecei a acompanhar um pouco mais os ristos, eu vi que ele estava indo pra academia todo dia. Vi que ele estava postando comendo certo todo dia. E aí eu percebi que realmente ele estava querendo mudança. Aí foi o momento em que eu falei, não, se ele realmente quer mudança, eu vou ajudar ele. Vou estender a mão. Eu acho que dá pra gente otimizar tudo que ele está fazendo. E aí foi onde eu fiz o convite pra ele. Falei, Júnior, vem aqui pra Curitiba, vamos trocar uma ideia. Quero te ajudar nesse projeto. Sei a maneira certa de poder otimizar esse seu tempo que você está fazendo na academia, que você está fazendo dieta. com relação aos seus hormônios, vou te levar no médico. A gente vai fazer um projeto, não só pra mudar a sua vida, mas também pra impactar a vida de outras pessoas. E aí ele veio pra cá. E o nosso intuito com esse projeto é realmente mostrar o que o esporte pode fazer por uma pessoa. Não só por um atleta, mas por uma pessoa. Então eu quero tentar passar pra ele toda a mentalidade de um atleta. A gente está aqui três dias já conversando. Todos os dias eu estou entrando na cabeça dele sem ele perceber. Várias conversas que a gente está fazendo, está tendo, né? E eu estou dando direcionamento pra ele. Preparando realmente a mente dele pra que ele entre de cabeça nesse projeto. E consiga alcançar as metas que ele mesmo estabeleceu. Então, eu, a Karen, o Dr. Valdir, o Vitor. Nós somos o suporte que ele precisa ali pra dar o direcionamento. Pra que ele atinja o objetivo dele. Mas, tudo depende dele. A gente só dá o direcionamento e ele precisa caminhar com as próprias pernas. E pra ele fazer isso, a gente vem preparando a cabeça dele. Bom que você é o nosso paciente aí do nosso projeto. Vai ser. Vai ser um desafio, então. Mas isso vai ser bom. Vai ser gostoso. Com certeza. Já está sendo. Só de estar aqui já é vitória. Massa. Uma outra questão é curtir o processo, hein? Já estou curtindo. Já não tem como não curtir o pessoal. Faz por onde. Mais legal que eu percebi que ele está com a cabeça no negócio. Está focado. É. É, primeiro eu comecei por conta, né? O que eu conseguia. Até eu tomar firmeza de chegar pra estar aqui hoje, né? Porque não adiantava eu vim balançado. Você já estava na rotina. É. Comecei a caminhar devagarinho pra retomar fôlego. E venho vindo. É. Quatro meses brigando e agora a briga vai começar de verdade, né? Agora vamos entrar em detalhes. Isso aí. Vamos entrar em detalhes. Bora. Pra esse cara caber, vai sentar aqui. O Junior é primo da Karen. E há quatro meses atrás, né, Junior? Ele começou a ir... De um despertar aí na cabeça dele. Estava com 162. 172 quilos. Começou aí a querer fazer uma transformação, a mudar, a mudar o estilo de vida. Estava sentindo já esse peso, né? Fisicamente, mentalmente. E aí deu um estralo na cabeça e começou a mudar. E dentro desses quatro meses aí, ele perdeu 20 quilos até agora. A Karen deu uma orientada pra ele. Tipo, básica assim. O que não comer e o que comer. E aí com o esforço dele de treinar, de fazer cardio, começou devagarzinho. Hoje já tá na academia, tá fazendo quanto tempo de cardio? 30, 40 minutos? 45, né, na média. 45 minutos de cardio já, depois do treino. Sim, já tá conseguindo, já tá pegando fogo, perdeu 20 quilos. Mas ele quer mais. Ele quer mais. E a hora que eu vi que ele tava assim, que ele tava com a cabeça já focada, querendo mudança, eu falei, Junior, vem aqui pra Curitiba, vamos fazer um projeto junto, eu quero te ajudar nessa. Tenho pessoas do meu lado capacitadas pra te ajudar, pra te orientar da melhor maneira possível, pra você conseguir ter o resultado que você quer, com mais eficácia. Eu falei, vem pra cá, vou te levar lá no Dr. Valdir. Dr. Valdir que me acompanha aí, em todas as preparações. Tem o Vitor que vai te dar uma orientação de treino. A gente vai te dar uma orientação de dieta, suplementação. Vamos tornar mais eficaz essa sua nova vida, né. Então assim, eu sinto que ele tá preparado mentalmente. Vi, conversei com ele ontem, chegou ontem em casa, conversei com ele bastante já. E assim, a meta dele, a primeira meta é chegar em 135 quilos. Então, hoje ele tá com 152, e tá fazendo um treino, um card por dia, agora vai começar a fazer um cardinho a mais, e quatro refeições, vou te falar aqui as refeições que ele tá fazendo, ele vai te falar. Mas assim, a gente tem essa meta, pra saúde dele, ele ia entrar na bariátrica, tava começando o processo de bariátrica. E aí, tem até encaminhamento, no meio dos exames que eu trouxe, tem encaminhamento pra bariátrica. E aí, foi Deus que tocou ele ali, e falou, não, você não precisa disso, e... Família, né. Família, família, puxa, né. O que pesou foi a família, né. Deu ver que eu não conseguia, não tava chegando no ponto, de não conseguir fazer mais pela minha família. Que eu não tava saindo de casa, eu não tava conseguindo trabalhar. Desmotivado. É, totalmente desmotivado. Então, o que eu podia fazer pra fugir da rua, eu fazia. O meu conforto era meu quarto, minha cama e minha cozinha. Eram os lugares onde eu me sentia seguro. Comendo e deitado. Deitado ou comendo. Então, assim, ó. Uma coisa que a gente vai fazer, a rotina, você já me criou ela. Isso é primordial. Todo mundo tem medo de chegar na médica e achar que vai ser tipo assim, não, ele vai cortar a minha vida inteira, vai cortar a minha comida, vai cortar a minha vida social, vai me cortar tudo. Não. O meu foco é organizar. São três pilares. É organizar a tua vida. Muito fácil. Ele já deu a iniciativa, que é a mais importante. Ele já deu. Que é dieta e treino. A minha, a dieta, o treino e a prescrição. Se eu casar esses três, não tem erro, não tem pra onde correr. Vai ter longevidade nessa perda de peso. O foco é a manutenção da massa magra. Então, tu vai ter essa manutenção. Tu vai ter, às vezes, não tanta perda de balança, porque é muito comercial esse negócio de perder 10 quilos em um mês. Isso não existe. É que muito disso é músculo. Não, a gente vai manter o músculo, vai perder gordura, vai gerar longevidade no processo de perda de gordura. É que é muito bacana isso, sabe? Quando você entende que é comer pra emagrecer, tem que comer pra emagrecer. Não comer não emagrece e o comer engorda, né? Então, tem uma faixa ótima que a gente vai achar nisso. O treino. O treino. Ele vai te ensinar o treino. Vai me ensinar o treino também. Então, assim, o treino é de musculação, tá? Por quê? O foco é aumento de metabolismo. Aumento da massa magra, isso aumenta o metabolismo. Manutenção da massa magra, aumento do metabolismo. Faz cortes só da banha, vamos dizer assim. E isso é importante porque a gordura é um estresse metabólico. Não existe gordinho saudável. Não existe. A gente, às vezes, não consegue ter uma leitura dentro do exame. Às vezes o cara tem um perfil lipídico bom, uma glicemia boa. Eu não consigo, vamos dizer assim, dar uma batida no paciente, dar uma puxada de orelha. Mas não existe, porque é um estresse metabólico, tá? Então, assim, tendo rotina, curtindo o processo, tendo apoio da família, tendo apoio de familiares e amigos. Ah, meu filho, agora só falta eu pra dar um gás aí. O apoio que eu tô tendo agora é sem palavras, né? É do onde eu me coloquei, né? E todo mundo olha pra mim hoje e fala, meu irmão, você foi para a Júcia? Você, do lado dos fitness, nunca, né? Eu tenho uma vida de gordura. Desde sempre eu fui gordo. Então, agora eu tomar a atitude que eu tomei e receber o incentivo que eu tô recebendo, pra mim é uma coisa nova, é uma vida nova, né? Que eu tô vivendo de quatro meses e meio pra cá. Eu sou outra pessoa. Eu vivi 37 anos e meio de uma forma. Eu tô vivendo a mais meio agora numa vida que eu nunca imaginei. Não, e olha, e a satisfação que você vai ganhar, com a qualidade de vida que você vai ganhar, não só pelos outros, filhos, esposa, mas você, o grande mudança dessa vida, esse mindset, você vai ganhar muita coisa. É incrível, assim. Não só fisicamente, mas em trabalho, em negócio, em econômico mesmo. Tudo, tudo. O social melhora, porque você fica mais esperto, mais dinâmico, não fica confiante. Confiante, empoderado. O que eu tinha perdido totalmente era a confiança, né? É o empoderamento, né, que a gente perde. Isso daí te estufa, o peito estufa, o peito você conquista muita coisa na vida. É um mindset, mudou o mindset, nossa. E você já conseguiu agora, agora é comigo, eu vou estar em cima, hein? Eu sou chato. É isso que eu quero mesmo, por isso que a gente tá aqui pra buscar isso. Agora o Rafael falou, eu nunca tomei atitude por mim. E ele tá me acompanhando aos quatro meses, né? E ele viu que dessa vez é de verdade, que eu tirei de dentro, porque eu vi que eu precisava. Porque do jeito que eu tava, ô doutor, eu com 37 anos, eu cheguei num ponto de eu levantar da cama. Sentido. E quase não consegui caminhar, sabe? Eu não conseguia, eu não tinha posição ficar sentado igual eu tô aqui agora, por mais de 60 segundos, 120 era o máximo. Porque já doía a costa, doía o quadril, entendeu? O pé, calcanhar, eu não tinha vida. Aí depois que eu comecei nesse processo, eu vi que vocês falaram, você vai se sentindo cada vez mais e mais. Hoje eu já tô eufórico, do jeito que eu tô hoje. Então você imagina eu pegar um processo, os próximos cinco meses. Daqui cinco meses, como é que eu não vou estar? Daqui dez, quinze, a camisa 2022 vai servir pra mim. Ah, tem que servir, tem que servir, né? Legal. Eu falei pra ele que até metade do ano que vem, a meta é que ele se olhe no espelho e veja uma pessoa assim que ele nunca viu. Ele nunca viu, porque ele sempre foi gordinho, desde pequeno, aí vai rodar as fotos. Desde pequeno, sempre gordinho, porque isso é o que eu tava conversando com ele. Infelizmente, eu felizmente, até os sete, oito anos ali, a gente vive a vida dos nossos pais. Perfeito. Então, por exemplo, hoje ele tem uma filha de cinco anos. O que ele tá fazendo com a vida dele hoje, vai refletir na vida dela, no futuro dela. Do que ela vai ser daqui em diante. Com certeza ela vai ter uma perspectiva de vida muito melhor do que comer um pacote de pão por dia, entendeu? Ficar dentro de casa, sentado. Quando eu comecei a academia, que ela viu que eu tava indo mesmo com frequência, ela falou pro meu papai, quando eu crescer, eu também vou pra academia. Então, você vê a diferença. Eu, antes, eu comia fast food quatro dias na semana. Pizza, lanche, batata, e ela ia junto. Hoje eu boto o prato de salada com carne pra mim comer na janta, ela só quer a salada e a carne. Olha que legal. Isso não é só familiar, isso é teu lucro pequeno, né? Aí agora tu vai ter teus amigos, tu impactar os amigos. Hoje, aconteceu ao vivo na casa do Rafael, a pessoa que trabalha comigo, parceiro meu de infância, hoje é meu sócio em São Paulo, ligou e falou assim, vou entrar na dieta também. Porque a gente passou, os caras olham e falam, meu, se ele tá conseguindo, com aquele tamanho todo, a gente sempre vê, mas é, gordão, por que eu não vou conseguir? E o cara hoje começou, me ligou pra falar, falou, ó, tô começando também. Que legal. Ele tá vendo o quanto uma pequena atitude tem um grande impacto na vida dele e das pessoas ao redor dele. E você trazendo isso pra um público maior aí, nessa mídia maior ainda, vai trazer mais conscientização. E não só isso também. E sempre afirmar que não é pra trazer uma restrição, não é pra ter uma dificuldade. Aqui é um facilitador, é o organizador. E aí, tipo, eu me considero muito como um maestro, assim, sabe? Vem a nutrição, beleza, dieta, tranquilo, tudo encaixado. Poxa, um treinamento porreta, forte, resistido, pra trazer um pouco de massa muscular, pra segurar essa massa muscular. Aí eu só entro como a cereja do bolo, porque esses dois é o foco de tudo. Treinamento, que é um educador físico, o Vitor Capial. Uma dieta, junto com os dois. Que são treinados pelo Cris Aceto, imagina. E eu agora, com só cerejinha do bolo. Aí, meu filho, agora é que eu te dou aquele ânimo, sabe? É, isso aí. Isso é o gostoso, entendeu? Tipo, tu não passa fome, treina bem, tá disposto, feliz da vida. E curtindo o processo, o senhor Leandro, isso aí. Porque eu, como obeso, eu falo. A obesidade, ela, ela, a pessoa, ela tem que se aceitar como um viciado em droga, se aceita. Porque a obesidade, ela é mais do que uma doença, ela é um vício. A comida, ela vira um vício. Eu tinha um vício em comida. Igual eu estava contando para o Rafael. Eu tinha, às vezes, tinha dias que eu estava dormindo. E eu acordava, sabe quando você acorda no estalo? E nisso eu já pulava da cama de uma vez só, já ia para a cozinha. Mas meio que sonâmbulo, sabe? E blá, 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 destruía. Que tivesse, eu comia. Aí voltava para a cama e dormia. Duas, três horas da manhã, acordava dez horas. Com a cabeça calma, né? Isso, me acalmava, exatamente. Então, aí agora, hoje, no processo que eu estou, eu enxergo que era um vício que eu tinha. Eu era um viciado em comer, em... No vício são duas atitudes, tá? A atitude também, a rotina também causa vício, sabe? É aquele negócio, pô, eu tenho que acordar à noite e comer um doce. Senão eu tenho um troço. Isso é uma rotina também que você estabelece. Então, o vício de rotina, que é o fumante, né? Tem que fumar depois do café. Mas tirar o café, às vezes, ajuda a parar de fumar, sabe? A rotina também gera vício. Então, se você trouxer um vício bom, uma rotina boa, gera um vício bom. Porque daí você entra em uma rotina que você não... A rotina te liberta da preguiça. Porque você se torna uma rotina saudável e não gera uma movimentação, uma dor para que você faça aquilo. Porque já está na rotina. É igual trabalhar. Não dói trabalhar, porque é uma rotina. E todo mundo aceita aquilo muito bem. Quando você aceitar essa rotina saudável, você não vai ter dor, não vai ter preguiça. É muito bom. Ela gera uma disciplina automática na sua cabeça. Você tem que fazer sem pensar. Entendeu? É um automático. Vai virar a sua rotina. Aquilo ali é a sua vida. Entendeu? A partir de hoje, isso vai ser a sua vida. Isso vai ser a sua transformação. Transformação da sua família. As pessoas ao seu redor. Tipo, de um mundo em volta de você. Você vai ver o quanto isso vai impactar, tipo, não só na sua vida, mas nas pessoas ao redor da sua vida. Nossa, isso é muito massa. Isso é muito legal. Você ser um líder. Líder de verdade. Você não fala que você é o pilar da sua família? Eu sou, né? Porque eu tenho minha mulher e tenho umas quatro filhos, né? E eles são... Eu sou o espelho, né? Eles se olham em mim. Pô, meu pai, hoje minha mulher estuda para se formar. Vai, meu, se baseia no seu estudo, deixa que eu trabalho e segura o resto. Meu filho também quer estudar, está se formando agora? Ó, estuda que eu seguro o resto. Meu outro filho, estuda que eu seguro o resto. O outro, a pequenininha, estuda e brinca que eu seguro o resto. Então, eu cheguei nesse processo todo porque eu me vi caindo. Eu falei, se eu sou a base e eu caio, o meu castelo todo vem junto. Eles não têm que passar por isso porque eu não estou conseguindo controlar. Eu tenho que controlar. E foi... E a gente está aqui hoje. Legal. Legal, né? Legal, ótimo. E aí, vamos para cima? Bora, aceito o desafio. Vamos para cima. A primeira meta agora, então, é 135 quilos. Tá bom. Eu coloquei como meta 01, que não adiantava eu querer pular do 170 para o 90. Eu ia me frustrar em alguma altura, pelo tempo ou por qualquer outra coisa. Então, eu falei, meu, vou dividindo por meta. Vamos botar 135, daí 135, 120, 120, 110, 110, 110, 80. Top. E, às vezes, não queria tanto, assim, porque cada um tem uma velocidade. Chegado 100, eu já... Já vamos começar a ganhar massa. Já vai ficar bolado. Você sempre esperava, vai estar no palco lá, competindo, afim. É, mas que legal isso aí. Então, beleza, vamos começar a consulta, então. Bora. Vamos lá. E esses pés aqui? É agora que você faz o exibido de toque já, ou não? Aí, ó. Tinha falado, já tinha colocado minha menopoérsia. Ele disse que ia ajudar. Então, assim, ó. Das questões de exames de sangue, o perfil lipídico dele não é tão ruim, mas demonstra já algumas alterações. O triglicerídeo elevado. É bem comum em paciente que gera uma obesidade, ter um triglicerídeo aumentado pela farináceos, né? O gama-GT, por exemplo, que é uma imunoglobulina hepática, é uma proteína do fígado, que a gente avalia o estresse oxidativo. Aqui me demonstra um estresse oxidativo sistêmico muito ruim. É um estresse oxidativo. Então, assim, isso é contra a longevidade, tá? E uma outra questão aqui, por isso que eu sempre falo que, como você comentou agora há pouco, a glicose sempre deu boa de jejum, né? Mas isso não me interessa. Não me interessa a glicose de jejum. Você tem uma média glicêmica em torno de 132. Só que em jejum você me engana. Só que em média você está muito alto. Está com 6.1 de hemoglobina glicada. Isso aqui é uma pré-diabetes. Ia gerar uma diabetes em alguns próximos anos, tá? Então, se eu entrar nessas linhas aqui, olhando esses defeitos, assim, defeitos não, mas cuidando desses... Eu já curo você, curo de uma pré-diabetes. Eu curo você do perfil impídico ruim, desse estresse oxidativo sistêmico. A proteína C reativa, que é uma prova inflamatória, ela está alta. Isso aumenta o risco cardiovascular. Eu sei que o teu eletrocardiograma deu bom. Só que você tem um risco cardiovascular elevadíssimo. Então, assim, o fígado está inflamado também, tá? Estresse oxidativo, fígado inflamado, pré-diabético. Alto risco cardiovascular. Então, assim, no geral, você está bem ruim. Bem ruim mesmo, porque não... Eu tenho que melhorar isso. Mas isso daí é comigo, tá bom? Você fazendo o que tem que ser feito, o resto é comigo. Está aqui para isso. Beleza? E... A gente tem uma bioimpedância aqui, mais um pouquinho. Isso. Só que eu gosto dessa avaliação com plicômetro, tá? A bio, se você não tiver em jejum, não ter tomado cafeína, essas coisas, elas não ficam certas, sabe? Agora nós vamos cobrir o porcentagem de gordura aí. É, acho que esses quatro meses que ele fez aí, já deu uma quebrada naquela gordura densa, né? Dura. Minha barriga, ela era bem burraça, ela não era assim... Tem uma piadinha, né? Qual que é o símbolo da viúvesa? É uma mulher de preto. Porque o homem morre mais cedo por causa da barriga. A gente tem testosterona, testosterona não tem um acúmulo de gordura mais abdominal. Por isso que a mulher tem gordura mais fora, porque eles surgiram. Qual foi o paciente que você pegou com o índice de gordura maior aqui? 47. Deu da academia. 47. É. Mas eu cheguei a 47 já. Mais certeza? Com 170 quilos. Vamos ver. Deu 37. 38. Nossa, mas você vê? Eu tinha medido a... Acho que no junho... Tinha dado 47.5, se eu não me engano. Mas isso vai... Depende do dedo da pessoa também, sabe? É. 57 quilos de gordura. Exatamente isso. É... Ele tem bastante massa magra, né? Tem bastante... A família dele. A família da Karen. Só a Karen que saiu aqui. Só a Karen que brigou. Mas a mãe dela... O irmão dele, todos eles são bem maçudos, assim, sabe? Estruturados. Estruturados. Osso grosso. É. 95 quilos. Largo. Olha, 95 quilos de massa. Se você secar hoje, tirar toda a sua gordura, você fica com 95 quilos de massa. Tem moleque que tá 5, 6 anos trabalhando. É dura e não consegue chegar a 95 quilos de massa. É, mas o incentivo, lembra? É. Form fix. Passar mesmo no ano no treino. Mas quem sabe daqui a um ano tá... Você não sabe não, né? Vai tá, cara. É, mas vai tá. Vai tá. Não tem jeito. Não tem jeito. Pra gente não tem jeito. Vai tá. Não tem problema de correr. Não tem problema. E outra também. O que que você acha de fazer aeróbico agora? No sentido assim... Você conseguiria fazer um bom aeróbico? Normalmente não pelo peso, né? Por que que eu falo que hoje o foco é a musculação pesada? É a musculação pesada. Pesada. Por que? E todo mundo acha assim... Ah, não. O obeso tem que ir lá fazer aeróbico. Se mata na esteira. Claro que não. Lava toda a musculatura dele. Não segura, né? Às vezes ele faz um low carb, um jejum intermitente, ele vai mais um pouco de músculo. Aí faz dietas restritivas, né? Dieta restritiva, muito aeróbico, pronto, efeito de sanfona. Ele emagrece, mas volta com tudo. Porque não manteve o metabolismo alto. O foco é metabolismo alto. Eu comecei a fazer, ir pra academia, eu fazia a esteira toda antes do treino. Não. Eu tava devagarinho. Aí eles deram a dica, a Karen, passa a fazer no final. Aí eu pra não fazer tudo no final, eu faço 3 quilômetros todo dia de esteira. Eu comecei a fazer 500 na entrada e 2,5 na saída. Na primeira semana eu perdi 4,5 quilos. Perfeito. Porque tu não roubou a energia da musculação. Porque o treinamento é mais importante. Aí o aeróbico é mais um extra. É um toquezinho. É um toque, isso aí. É um extra. É um momento ali que você vai gastar uma caloria, você vai pensar em tudo que tá acontecendo na sua vida. Vai planejar ali o seu dia. Entendeu? É um momento seu. É o que eu fiz hoje. É um momento seu. Então, mas é o que eu falei pra ele. Ele começou a academia não faz tanto tempo. Quanto tempo você começou a caminhar? Eu comecei a caminhar. Primeiro tudo foi só caminhada na rua. Durante dois meses. Porque eu tracei uma meta minha, comigo. Falei, eu vou caminhar dois meses pra me recuperar fôlego. Comecei caminhando 10 minutos. Dois dias depois 15. Uma semana depois 20. Aí depois eu cheguei nos 28, 30. Mantive todo dia. Já tava respirando melhor. Já tava com uma postura melhor. Aí quando eu tava pra completar 60 dias, eu na caminhada na rua, eu falei, quer saber, eu tô me sentindo mais disposto, vou direto pra academia. Tipo, fui. Então, eu comecei na academia, eu tô há quatro meses, dois de caminhada, vou fazer dois meses de academia. Top. Só que eu senti a mudança mesmo quando eu entrei na academia. Que aí eu senti a minha postura mudar, eu senti o braço, eu não tinha, tipo assim, de pegar o braço firminho, essa partezinha aqui era tudo solto, né? Mó léngua. Aí depois que eu entrei na academia, eu senti medida e diminuindo de roupa, igual você falou, já tá devagarinho. Essa camiseta era bem look. Até uns dias atrás agora. Já tá soltinho, dá pra usar. Aí eu conversei com ele um pouco já sobre o treino, mas eu vou lá falar agora com o Vitor, saindo daqui. Então, tipo, a gente vai, assim, não tem a força ainda, sabe? Não, não, não precisa. Mas é a retrina resistida conforme a intolerância. Exato, exato. É tipo assim, igual chegar um idoso de 60 anos, 70 anos aqui, o cara puxa a ferro de verdade, conforme a sua realidade. Exatamente. Então a gente vai começar a criar uma intensidadezinha maior agora, mas tipo, o que ele tá fazendo já tá dando resultado. Ele já tá vendo resultado. A gente só vai dar um toquinho a mais ali, pra ele ter um aproveitamento melhor ali do treino. E ripa, daqui a um mês quero ver o resultado. A gente trabalha com resultado. Se não tiver resultado, o B.O. é seu, filho. É o que eu falei pra minha irmã. Minha irmã tava aí ontem, né? E eu falei pra ela que eu vim pra dar o meu melhor, né? Eu não ia andar 23 horas não de sair pra cá, tirar o tempo deles, que o Rafael tem uma agenda corrida, você tem sua agenda, o Guilherme tem a agenda dele. Todo mundo tem a sua agenda. Pra tirar todo mundo do foco, pra me atender, pra daqui uma semana falar, eu lá comendo uma pizza, na terça-feira tomar um jope, entendeu? Terça, quarta, quinta, não, eu vim pra dar o meu melhor e fazer acontecer. Legal, você vai, cara, você é bacana. Você vai curtir bastante o processo. Fico bastante feliz em poder participar. Tô curtindo desde já, né? Aqui pra mim já é vitória, né? Eu tá aqui hoje, passando por essa conversa, aprendendo, entendendo o que eu vou passar, como eu tenho que passar, como eu tenho que fazer. Já é pra mim, já é... E você percebe que não é difícil, né? Não é pra ficar... É direcionamento, né? O direcionamento que eu tô tendo é o essencial, o excepcional pra mim seguir, né? E a força de vontade que eu tô tendo. Agora, com direcionamento, depois que eu mostrei que eu tô com força de vontade, aí o céu é o limite, né? Vai que vai. Que legal, bacana. Doutor, obrigado de coração por aceitar esse projeto, mais uma vez. Mais um projeto, mais um. E vamos transformar a vida desse cara aqui, a vida de muitas pessoas que estão do lado dele. E o mesmo é um cara diferente aqui, um pouquinho mais diferente. É isso aí, que legal. Eu que fico feliz, tá? Feliz por ter participado de um momento importante na vida de alguém, né? Beleza? É um momento muito importante, é uma vida nova que eu tô construindo aqui, né? Agora, Junior, você tem tudo na mão. Tem direcionamento, tem o apoio, tem tudo que você precisa. Agora, só você. Entendeu? Só depende de você. Quanto você tá disposto a fazer? Quanto você quer, de verdade, mudar a sua vida? Tem que ser o meu melhor, né? Exatamente. Porque você, que eu falei, tá tirando tudo. Eu confio, eu confio em você. Se não confiasse, não está mais. Se não confiasse, não ele está aqui, pode ter certeza. Eu sou pra você. Então, se você está aqui, é porque eu vi que realmente você quer fazer a mudança. E eu, Juan, eu consigo enxergar quando a pessoa realmente quer fazer. E eu apoio, vou estar ali, pode ter certeza que no momento fraco eu vou estar ali, no momento feliz eu vou estar ali. Mas eu quero ver você fazer o negócio agora. Só depende de você. Eu tô achando isso. Então, bora. Agora nós vamos lá pra academia que você vai aprender sobre treino agora. Agora que é a parte boa, né? Agora você vai soar, né? Parte boa, cacete. Parte boa, fica aqui, trocando uma ideia, aprendendo. Agora você vai ralar na academia. Bora. Bora? É pra isso que a gente chega. Eu vou te fazer o negócio agora. É pra isso que eu vou estar aqui ainda. Legenda Adriana Zanotto